Oi gente, tudo bem? Ah, eu espero que sim, eu sou a Mari Santiago, pra quem não me conhece, e no vídeo de hoje, como você já viu aí no título do vídeo, ah, isso mesmo gente, mais um vídeo de Melissa pra enlouquecer, tá bom? Mas antes que eu continue com o vídeo, como eu sempre peço, já vou pedir aqui, se inscreve aí no canal, pelo amor de Deus, vem fazer parte da família Mari Santiago, como costumo dizer, a família mais doida do Brasil, do mundo, é a minha, vem fazer parte da minha família, deixa o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube ele já te notifica, você já vem em primeira mão assistir o meu conteúdo, e também não esquece de deixar seu comentário, que isso daí é muito importante, eu sempre peço, então deixa esse comentário se gostou ou não gostou, com ideias de vídeo, e é sobre isso, tá bom? E esquece de compartilhar também. Agora sim, bora lá pro vídeo! Vamos lá gente, super animados aí, porque eu estou muito animada para esse vídeo, afinal, é Melissa gente, é coisa que a gente gosta de qualidade, é de se apaixonar, é de enlouquecer, eu tô enlouquecendo, é só sobre isso, tá? Como eu falei nos vídeos anteriores, são 220 pares de Melissa, de uma pessoa só, que é a Vinalva, conhecida como Vivi, já quero deixar meu agradecimento mais uma vez, né, pra ela, por ter me autorizado a estar gravando as sandálias dela, né, as Melissa dela, então muito, muito, muito obrigada gente, eu mesma só tenho uma Melissa, só que eu vou deixar para o último vídeo, pra desvendar pra vocês qual é a Melissa que eu tenho, resolvi fazer isso, então no último vídeo eu vou mostrar pra vocês qual é a Melissa, porque eu só tenho um par, mas é isso gente, o que é que eu ia falar? Ah também, o vídeo tá sendo dividido, né, inclusive vou deixar aqui no cards, o primeiro vídeo que foi mostrando as Melissa mais diferentes, bolsas e acessórios, o segundo vídeo também vou deixar aqui, foi mostrando sapatos, tênis e botas, tá? Não perca, vai lá, assiste, se você não assistiu esses, depois você volta aqui, e esse é o terceiro vídeo mostrando sapato alto, esse é o vídeo que a mulherada enlouquece, pra quem gosta de sapato alto, é o vídeo de enlouquecer, então vamos parar de falar, Mariane, bora? Então bora lá gente! Ah, estou animada, eu espero que vocês estão bem, estou aqui nesse ambiente maravilhoso, com esse cheirinho de Melissa, cada vez vai diminuir isso daqui gente, porque eu vou tirando os modelos pra mostrar, e aí tiro, vou guardando, né, nos locais, então aqui eu já separei o sapato alto, tá bom? E é isso, estou aqui nesse ambiente maravilhoso de enlouquecer, já quero pedir também desculpa pelo barulho ao fundo gente, é porque assim, eu não estou morando sozinha, eu não estou morando sozinha, estou morando com a minha madrinha, inclusive tem vídeos aqui no canal falando sobre isso, o que aconteceu, então não tem como falar, madrinha, eu vou gravar, cala a boca, fique quieta, não tem como né gente? E fora também os vizinhos e tudo, então é isso, vai ter um barulho no fundo, mas eu espero que não atrapalhe aqui o foco que é mostrar as Melissa. Então, vamos lá, antes também já quero dizer que eu vou fazer igual os vídeos anteriores, que eu pego, mostro o modelo, falo, se eu estiver falando a pronúncia errada, peço desculpa de antemão, mas eu vou deixar escrito também aqui como é o modelo, né? E pode ser que algumas não tenha, porque as Melissa foram compradas aí durante alguns anos e algumas caixas se danificaram. Falar de tudo isso, vamos lá, parte pro que interessa. Deixa eu fazer assim, ó, logo, senão eu esqueço, gente, essa daqui é a Melissa Purble, glitter dourado. Eu já deixei mais arrumadinha pra mostrar pra vocês, olha que mimo, ai meu Deus, apaixonada. Toda fechada, toda fechadinha, parece super confortável, porque ela é alta aqui, tá vendo? E o salto é de responsa, hein? Ai, mas é muito linda. Então, esse é o primeiro salto alto. Vamos lá. Essa daqui é a Melissa P.C. Uro 5 perolado. Gente, é isso aí. Ai, que linda a cor. É tipo, nossa, furta a cor. Muito, muito, muito linda. Toda fechadinha. Adoro, ela é muito... Acredito que seja muito confortável. Todas são número 35, que é de uma mesma pessoa, né, gente? Da Vivi. Então, não tem nem como experimentar e falar pra vocês, porque meu número é 40, tipo, é sobre isso. Mas olha que linda. Ela é linda, a cor. É furta a cor. Tipo, um furta a cor mesmo. Espero que vocês estejam vendo a lindeza. Uou! Essa daqui é a Melissa Galáxia Rosa Babalu. Babalu. Ah, Babalu. Linda. É plataforma, né, gente? Olha que legal. Ela é... Ah, essa daqui, inclusive, a caixa é diferente. É a Melissa 40 anos, gente. Melissa 40 anos, futuro extraordinário. Tá? Inclusive, vai ter outras aqui, que é a caixa diferente, é de um momento diferente aí. No caso, essa é de aniversário de 40 anos. E ela, olha como que é essa daqui. É com velcro. Velcro? Fala. Amém. Linda. Confortável nível hard, né? Porque ela é super alta, mas plataforma. Então, essa daqui é a Shift Beige Arábico Dolce. É isso. Ai, que linda. Toda fechadinha também. E é de salto confortável, gente. Salto assim, ó. É só bico fino, mas não tem bico fino da Melissa, né? Bico fino, bico fino. Bico fino, salto fino, né? É, salto agulha que fala. Ai, gente, perdida na vida. Mas esses saltos, assim, são muito confortáveis. E ela tem aqui um andarezinho que deixa ser mais confortável. Essa daqui é a Melissa que dá com tudo, inclusive, viu? Porque ela é tipo marrom claro, gente. Tá vendo? Ai, linda. Vamos pra mais uma. Melissa Shift. Eu acho que é a mesma. É a mesma. Agora que eu lembrei. Eu coloquei um em cima da outra. É o mesmo modelo, porém, essa é a rosa Dolce. É alguma coisa assim. Olha aqui. Perfeição. É um rosa muito... Chega a parecer de Liza, assim. Mas é rosa. Tá vendo? Esse cheirinho que deixa a gente como... Apaixonada, gente. Bora lá. Mais uma. Essa é a Melissa Femme Rig. Eu não tô falando que é alguma coisa glitter aqui, mas cortou. Eu acho que é dourado. Glitter. Ela é um salto médio, né? Ela é mais alta, gente. Ah, mas... Muito confortável. Olha, dourada, né? E com glitter. Saltinho, médio e assim, muito confortável. Deve ser no pé. Saltinho, mas assim, é uma delícia. Olha lá. Essa daqui não dá. Sem condições. Não dá pra ver nada, 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 nada. Ah, é uma bem confortávelzinha. Também. Olha. É tipo um rosa, gente. Rosinha bebê. Tem um glitterzinho também. Ó, o saltinho dela é bem... É linda. Ai, eu tô amando todas. Queria ter todas. Queria. Meu Deus. A gente fica louca. Fica. Deixa eu pegar o que temos aqui agora. Atrás de mim. Melissa Athena. Branco, metalizado, bege. Acho que é o final. Corta. Não, não é bege, não. Mas enfim. É tipo um verde. Ai, que lindo. Ai, que linda. Ai, meu Deus. Enloqueçam comigo. Eu não sei nem o clube das moças, das mulheres que gostam de Melissa, mas... Ai, que linda. O saltinho fino. Eu falei, é porque existe mais fino que esse? Acho que existe. Mas é, mas eu acho que é assim mesmo. Tem sim, eu falei que não tinha. Ai, gente, olha. Não tô sabendo de nada na vida mesmo, ó. E olha que eu separei elas. Deixei elas tudo até assim, tá com o negócio de cobre, né? Mas olha que linda. Aí no pé, gente, vocês entendem isso aqui? Vai ficar assim. Ai, fica perfeita. Ai, amei. Eu amei, amei. Isso aqui deve ficar linda pra você ir no shopping, pra balada, pra qualquer lugar. Melissa, gente. Meu Deus. Eu não tô podendo, não. Até o final dos vídeos aqui, eu enlouqueço. Agora vamos pra mais um... Eu falei o nome dela? Falei. Falei, sim. Essa daqui é a Melissa Patrick. Laranja. Laranja TP. Essa é diferente, inclusive. É, eu pensei em colocar ela na diferente, mas eu quis deixar aqui. Que massa. Não, isso aqui é demais. Ai, que linha. Eu quero. Olha. Simplesmente, você tem o salto que você tem coraçãozinho. Vocês estão entendendo? É laranja. É laranja fluorescente. Olha. É de amarrar, né? Assim. E é com esse salto. Sem condições. Achei muito massa. Bem diferente, inclusive. Ela é pra estar no grupo das diferentes. Acabei deixando ela aqui no grupo dos saltos. Mas amei. Um saltinho com coisas dentro também. Diferente demais. Vamos para mais uma. Melissa Disco Hig. Verde Ultramar. Ai, que linda. Ai, sabe. Ela parece ser super confortável também. Ai, gente. Eu quero. Eu só quero. Olha. Essa fechadinha. Salto médio também. Sabe. Ai. E esses saltos mais quadradinhos. Que é muito mais confortável do que os finos. Meu. Isso daqui dá pra você ir pra qualquer lugar. É uma cor diferente. Mas que assim. Não é tão chamativa. Então, meu. É isso. Ai, gente. Amém. Amei. Amei. Quem ama? Quem ama, Melissa? Vamos lá. Essa daqui. É a Melissa Vivienne. Com nome super diferente. Tem uma dela aqui e tal. São vários modelos. Essa daqui é amarelo free. É Vivienne. Isso. Tá aqui escrito, né, gente? Quero passar muita vergonha. Ela é um tamanco. É tamanco o que fala? Se eu estiver errada, vocês falam pra mim. Esse modelo que você falou não é tamanco. É isso. Mas isso daqui é um tamanco, né, gente? Super confortável, porque eles têm essa plataforma aqui. Então, é perfeito o tamanco, né? O tamanco. Eu, assim, particularmente, eu não gosto de usar. Porque eu não sei. Ele começa a ficar açaí do pé. Eu saí trupecando, caindo pra tudo outro lugar. Mas é muito mais. E é o super desenho aqui. Que é da... Da parceria, né? Com essa Vivienne. Não sei quem é, tá? Vamos lá. Espera mais uma. Essa daqui é a Melissa Model. Violeta Andes. É violeta. Isso. Ai, linda. Olha. Ela é toda lilás. Essa daqui é da Melissa há 40 anos, né? Futuro Extraordinário. Ela é toda, assim, cheia de tiros. Com essas duas tiras, na verdade. Fechadinho. Salto. Quadradinho. Bem confortável. Bem boa também. Legal. Gostei. Ai, gente. Eu quero tudo. Deixa eu pegar a mão. Agora, mais uma. Melissa Velvete. Essa é a rosa Barbie. É. Barbie 2. Olha que linda. Olha. Ela é diferente. Aqui, ó. Vocês estão vendo. Aí, tipo, tem até um... Como se fosse um nó aqui, tá vendo? Como se fosse um nó. Tanto embaixo quanto em cima. Saltinho também é alto, né? Mais desse modelo quadrado que traz um conforto. Ela parece bem confortável. Gente, isso aqui é tipo estilo vibe. Eu só acho, hein? Gente, estilo vibe. Isso. Espero que... Vai gostar. Mais uma da Melissa 50 anos imita esse estilo aqui. De ter um nó. Só que essa, deixa eu ver que é um modelo diferente. É a Melissa Velvete Rosa Glitter. E ela tem um glitterzinho bem disfarçado, gente. Não sei se vai dar pra ver na gravação. Mas ela é uma sandália bem confortável, pelo que eu vejo também. Saltinho, bem. Essas sandalias assim, elas são confortáveis. Acredito eu. E isso. Vamos lá. Pra... Da mesma dessa daqui que eu falei, né? Melissa Vivienne, que o outro nome é super difícil. Essa daqui é Melissa Inidial, mule. Mais W... VWA roxo. Tá assim, gente. Vou colocar... Ah, é um tamanho. Olha. N. Vivi... Ah, tá. Vivienne. Tá vendo? Ela é toda desenhada, esse salado, né? Salado que fala. Enfim. O salto, ele é médio, né? É tamanho. E fica bem legal. Vivienne, gostei. Que bonita. Amei. De verdade. Tererera. Vamos lá. Pra mais uma. Essa daqui é uma diferente. Melissa Open Ceremonia. Este 2002. É isso. Aqui, lá de mais opens amaro. Gente, é isso. Vou colocar do jeito que tá escrito aqui. Ah, é um tamanho, gente. E diferente, inclusive. Esse era pra eu ter colocado os lugares diferentes também. Mas, enfim, é um amarelo ou um verde? Não sei. Fiquei em dúvida. Mas o salto dele é super diferente, ó. É isso aqui. É um tamanco. Mas bem diferente. Até esse saladinho aqui, ó. É todo enrugadinho. Ai, gente. Tá muito calor aqui em São Paulo. Meu Deus do céu. Vamos lá pra mais uma. É um tamanco também. Eu meio que separei já. Esse daqui é a Melissa Shape. Azul. Tá falando que é azul. Pra mim era um roxo. Mas é azul mesmo. Aí temos... Nessa... Nesse... Não, não é. É que parece com essa, mas não é o mesmo modelo. Perdida. Agora, essa daqui é do mesmo modelo. Deixa eu pegar essa outra que acho que deve estar melhor. Melissa Cleo e o azul. Essa é azul e rosa. E essa daqui é bege amarelo. Bege amarelo. Essa é uma sandália de saltinho, sabe, gente? Ela é bem, tipo, como fala? Social, assim. Mais arrumada, né? É linda. Bico fino. Ó, saltinho. Bem... É... Salto baixo, né? Tem ela nessa cor... Tem ela nessa cor... E na cor bege e rosa. Não, azul e rosa, olha. Azul e rosinha. Olha que fofinha. É bem social, assim. Pelo menos eu achei, né? Um estilo mais social. Gostei. E saltinho. Linda. Agora eu deixei aqui umas últimas, como sempre, porque gosto de fazer o suspense. Traz umas muito, assim, tipo... Ai, meu Deus! Que é de apaixonar. Essas duas são o mesmo modelo. É Melissa Bichem. Essa é a rosa cam... Camil. Rosa camil. Aqui tá assim, rosa camil. Olha que linda. Ai, cai não. Olha. Essa ficha de... Ai, eu achei linda ela. Linda pra ir pra qualquer lugar. O salto dela também gostei. Diferente. Mais confortável. Sabe? Aqui também tem um dedinho de salto. Que faz ela ser mais confortável. É de apaixonar essa sandália. E aí tem dela, do mesmo modelo, na cor rosa happy. É tipo um rosa fluorescente. Olha pra isso. Já faz chuva. É o mesmo modelo, né? Só era a cor, que é diferente. Uma bem chamativa, outra meu. Ai, essa chamativa, assim, eu penso só nas baladas da vida. Vamos pra mais uma. Melissa Geometric Vermelha Beige Lilás. Ah, essa, inclusive, é diferente, gente. Mas eu deixei aqui, como eu não tinha gravado no primeiro vídeo. Aí eu deixei aqui. Olha, é um salto. Um tamanco, né? Que bonita, né? Bem verão, eu acho. Melissa, inclusive, ela é carta colares. É isso? É. Tá assim. Carta... Carta colares. A caixa é normal, mas... Bem, bem diferente, eu já achei. Essa daqui. Essa daqui, tem outras, só que aí são sandálias e tal. Essa daqui é com a Melissa Jason Will. É uma parceria, né? Melissa Model Mais Jason. Dourado Beige. Eu achei bem bonita essa. É um tamanco, gente. Mas bem confortável, assim. E... E dá pra usar com tudo isso daqui também. Olha o salto. Amei. Um tamanco bem que serve pra tudo. E vamos agora para a última, porque sim. Esse tinha que ser o último. Primeiro que a caixa é linda. É a Melissa mais o... Alexandre. Eu acho que o outro nome nem me arrisco. A caixa é assim. Isso daqui é uma sandália, é uma obra de arte. Eu usaria, assim, uma vez na vida. Mas porque ela é muito alta. Então eu sou muito alta. Eu fico 2.5 de altura usando essa sandália. Mais um suspensezinho. Para, Mariane. Bora lá. Olha pra isso, gente. Olha pra... Olha pra... É de amor. Gente, pelo amor de Deus. Que sandália é essa? Meu Deus. Olha o tamanho dessa plataforma aqui. Olha o tamanho. Esse salto, eu não tenho ideia de quanto mede. Mas eu nunca vi um sandália tão alto. Olha que riqueza. Gente, vocês não estão entendendo isso daqui. Isso aqui é uma obra de arte. Linda. 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 Ela, apesar de ser alta, parece ser bem confortável. Porque só aqui, ó. Já é bem, bem... Já traz uma... Iguala um pouco, né? Para o pelo que estão assim. Mas ainda permanecendo muito alto esse salto. É isso. Gente, eu amei. Essa sandália é muito perfeita. Muito, muito, muito linda. E é isso. Ai, tô suando, gente. Tá muito calor aqui. É isso. Como eu sempre digo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Eu tô ficando louca com as melissas. E eu acredito que para quem gosta e tem bastante, né? Deve estar louca. Ai, eu também quero essa, quero essa. Então, assim... Como eu falei em outros vídeos, vou falar nesse. Ainda tem muito mais vídeos de melissa. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí. Além dos outros vídeos que eu trago. De cuidando do cabelo. Cuidando do corpo. Cuidando da casa, da decoração. De tudo eu trago aqui. Então, se inscreve no canal. Que eu tenho certeza que eu vou trazer um vídeo que você vai gostar. Que vai ter uma dica legal, tá bom? Que vai te incentivar para alguma coisa. E é isso, tá bom? Se inscreve. Ativa o sininho. Deixa o like. Deixa os seus comentários. Vem fazer pra tirar o meu. É, Santiago. Muito, muito obrigada pelo carinho. Aos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos. Que já estão aqui há um tempo. Obrigada pelo carinho sempre. Eu não vi vocês demais, 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 demais. Viu? Vocês são muito especiais da minha vida. A minha vida não seria a coisa incrível que é se eu não tivesse vocês. Então, é obrigada. De verdade. De coração. E é isso. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.